Os traders e investidores no mercado Forex, eles operam tanto principalmente com a base nas taxas de câmbio e aí essa troca de moedas de um país para o outro gera juros compostos, taxa de juros compostos e essas taxas de juros compostos que é onde tem as oscilações do preço do mercado, onde o pessoal opera no Forex, na compra e na venda, na flutuação do preço do mercado. Então existe uma flutuação aí do preço do mercado aonde os traders e os investidores que eles fazem acreditando aí na tendência da compra ou da venda, na tendência que o mercado vai subir ou descer, entendeu? Aí tem todo o estudo gráfico, tem todo o estudo científico que os traders estudam com base na experiência e tudo mais. Os traders, eles observam e analisam as mudanças nas taxas de câmbio entre os pares de moedas. A gente tem um exemplo de moedas de ouro USD, USDJPY e por aí vai. Eles especulam se o preço da moeda vai subir ou descer em relação à outra. Então, eles acreditam que um preço vai subir ou descer, dependendo do movimento do mercado. Os traders, eles buscam aproveitar os movimentos dos preços do câmbio de moeda para obter lucro. Isso pode ser feito através de estratégias técnicas com base em gráfico e indicadores. Então, galera, eles utilizam muito indicadores no mercado, da corretora que eles forem utilizar, no gráfico em si do mercado. Então, eles acreditam sempre na consistência, eles não são apavorados nas operações, nos traders. Então, eles, é tudo na base ali, estratégias de gráficos e indicadores. As estratégias são fundamentais, com base em eventos econômicos e notícias. É bem interessante que as notícias, elas afetam muito o mercado do trade, galera. O site que todo trader utiliza e gratuito é o investing.com. O investing.com, que é um site internacional que todos os traders e pessoas que trabalham na bolsa de valor também, de investimentos, utilizam para ver notícias, ver o que está acontecendo no mercado. E também tem um calendário econômico. Lá tem a opção de calendário econômico, é gratuito para você acessar. E lá é onde você vai ver os famosos touros, né? Então, tem os horários lá e tem os horários de notícias. Aí, quando tem três touros, ninguém opera três touros nesses horários. Porque o mercado é muito volátil, ele não respeita muito, ele não respeita mesmo. E a sua chance de você perder é muito grande, entendeu? Bom, embora menos comum para traders de varejo, algumas estratégias de negociação podem envolver a exploração de diferentes taxas de juros entre duas moedas. Isso pode influenciar o custo de manter uma posição aberta a moeda específica. Em resumo, galera, os traders de fórex, geralmente eles estão focados nas taxas de câmbio entre moedas e nas flutuações dos preços associados a esses pares de moedas. Embora as taxas de juros possam ser um fator adicional a considerar para investidores institucionais e profissionais. A maioria dos traders de varejo se encontram, se concentram nas dinâmicas do mercado cambial em si, né? Então, galera, resumidamente, moeda de câmbio, e tem, ah, tem também casas de câmbio, né? Sabe quando a pessoa, ela vai na casa de câmbio? Um exemplo, você foi para Portugal, por exemplo, ou para a Inglaterra, vamos supor, Inglaterra. Aí, eu comprei a passagem e tudo, paguei a passagem e tudo para ir lá para a Inglaterra. Beleza. Aí, até nesse momento, não teve conversão de moeda de câmbio. Aí, eu estando lá no país, eu preciso ter o dinheiro inglês, correto? Antes era euro, agora não é mais na Inglaterra, né? Agora parece que é libra. Aí, eu tenho que ir em uma casa de câmbio lá na Inglaterra. Ou, eu no Brasil, eu tenho que ir em uma casa de câmbio no próprio meu país do Brasil e fazer a conversão da moeda do câmbio, entendeu? Na casa de câmbio, na verdade, se chama casa de câmbio. Aí, eu tenho que ir na casa de câmbio e trocar o meu dinheiro real pelo dinheiro inglês. Aí, nesse momento que eu troco o meu dinheiro, supemos que eu tenho dois mil reais, por exemplo. Aí, eu troco meus dois mil pelo dinheiro libra, né? Que é o inglês. Essa conversão do real para o dinheiro inglês cobra uma taxa, um juros cobra uma taxa. E essa taxa que cobra, que é onde se chama moeda de câmbio, entendeu? Aí, essa taxa que é cobrada na casa de câmbio, ela gera os juros compostos para o governo, entendeu? Então, tem a taxa do governo e tem a taxa que gera a negociação da moeda de câmbio, entendeu? É mais ou menos isso. E aí, tem todo esse processo da conversão da moeda, da sua moeda do seu país e para a moeda do outro país que você pretende visitar. Isso aí na casa de câmbio. E também envolve bancos também, né? Então, você tem um banco, aí no seu banco, suponhamos eu mesmo tenho um banco Inter. Lá, no banco Inter, também aceita dinheiro em dólar. Então, eu posso transferir meu dinheiro real pelo dinheiro dólar. Nessa transferência, existe uma taxa, uma porcentagem que é cobrada, que a corretora, o banco, no caso, ele cobra essa taxa. E também tem o imposto também que é cobrado, entendeu? Uma porcentagem, entendeu? Os investidores do mercado flórico, geralmente operam com base nas taxas de câmbio, entre pares de moedas de flutuação de preço associados aos pares. Embora as taxas de juros sejam um fator importante na economia, possam influenciar as moedas. E a maioria dos investidores de varejo se concentram somente na dinâmica das taxas de câmbio. No entanto, é importante notar que os investidores e instituições funcionais desempenham um papel estratégico diferenciais nas taxas de juros. Os custos de manutenção de posição de abertas atividades relativas, os investimentos de determinadas moedas. A taxa de câmbio, vamos lá. A taxa de câmbio é um preço ativo relativo entre duas moedas. Ela determina quanto uma moeda vale em termos de outra moeda. Olha que interessante, galera. A taxa de câmbio é um preço que é relativo entre as duas moedas. Ela determina quanto uma moeda vale em termos de outra. Então, galera, a taxa de câmbio é quando tem uma... Envolve muito a flutuação do mercado da moeda e também na valorização da moeda. Então, uma moeda está mais valorizada do que a outra. Então, existe essa flutuação do preço das moedas dos países. E isso gera muitos juros, muita taxa envolvida de conversão ali. Quem está operando o trade, entendeu? Nas flutuações ali e tudo mais. Por exemplo, se a taxa de câmbio entre o dólar dos Estados Unidos é o USD e o euro é o euro for 1,20, isso significa que o dólar dos Estados Unidos equivale a 1,20 euros. Ah, entendi. Interessante. Bom, a taxa de câmbio indica quantas unidades de moedas estrangeiras são necessárias para comprar uma unidade de moeda nacional. Por exemplo, se a taxa de câmbio de dólar e do euro for 0,33 centavos, isso significa que o dólar é igual a 0,3 euros. Aí depende da valorização. É meio complicado, é meio complexo. Mas as taxas de câmbio são influenciadas por uma série de fatores econômicos e políticos, incluindo taxas de juros, que viu como eu tinha começado a falar com vocês, inflações e estabilidade política e fluxo de comércio internacional. No mercado fórex de câmbio, as taxas de câmbio são continuamente negociadas e podem flutuar ao longo do tempo. A taxa de juros que é comprada, qualquer turista que for viajar, comprar alguma coisa em outro país, ir na casa de câmbio e reverter o seu dinheiro para outro país, reverter o seu dinheiro de outro país, todo esse movimento de dinheiro que as pessoas utilizam e tudo mais, tem juros compostos, tem taxas de juros compostos. Essa taxa que é onde os traders operam, onde os investidores operam também, essa taxa que é gerada ali e tudo mais, entendeu? Onde os traders e os investidores operam nessa taxa, entendeu? Por isso que envolve muito dinheiro, galera, porque as pessoas sempre estão viajando para os outros países, as pessoas sempre estão comprando alguma coisa de outros países, abrindo negócios, empresas, investimentos em outro país. Então, tudo envolve ali o comércio, o capitalismo e tudo mais. E tudo envolve juros, taxas, entendeu? Então, é isso, resumidamente é isso, entendeu? Então, a galera lucra nas flutuações dos preços aí, acreditando na tendência de alta e baixa e tudo mais, beleza, galera? Bom, é isso, gente. Ah, e outra coisa. Aí tem que escolher a corretora correta, né? Vocês tem que escolher a melhor corretora de uma forma segura, entendeu? Aí vocês tem que pesquisar aí as referências da corretora de uma forma segura, para vocês terem uma segurança maior, né? Elas tem que ter regulamento também, as corretoras de forex, para vocês sentirem bem, né? Aqui no Brasil, como vocês sabem, tem opções binárias, né? Que a galera, a maioria opera o binárias, por ela ter uma... Por ela ser barata no investimento, para você poder operar. Então, muita gente prefere, porque é mais barato, com 50 reais mesmo na Cotex, você já consegue operar, mas tem que treinar primeiro, para não quebrar banca e tudo mais. E também tem um risco, né? Porque as opções binárias, elas não têm nenhum regulamento de segurança, né? Então, elas não têm mesmo, galera, regulamento. Então, tem esse problema também. Então, as opções binárias, é o espelho do mercado de forex, entendeu? Então, é isso, entendeu? E tem gente ganhando dinheiro com isso, com a corretora, entendeu? Então, aí vai da sua escolha. E tem as corretoras tradicionais de forex, que os traders profissionais operam e tudo mais, que tem as profissionais. Tem a IC Markets, que é também bem famosa, a IC Markets, mas para poder operar lá, é no mínimo 100 dólares, que dá uma média de 500 reais aqui no Brasil, para poder operar lá, que é o valor mínimo. e tem outras corretoras, sem ser a IC Markets, que a IC Markets, ela é a mais famosa, né? E tem outras, que é o valor menor, entendeu? É menor de ser operado, entendeu? Então, com 150 reais, dá para você conseguir operar. Se inscreva no canal, deixa o seu gostei, seu joinha, e é nóis, valeu! a IC Markets, o que é o Batman? E é geral,